Provando comida de feira com vocês, gente! Bom, hoje o vídeo é especial, tô nessa live de experimentando comida, né? Vocês estão gostando, também tô querendo trazer mais uma aqui pro canal. E hoje, especificamente, é provando comida de feira. Então tem pastel de queijo, pastel de carne, pastel de tudo quanto é tipo, bolinho de... carne moída, bolinho de carne seca, kibe, e até caldo de cana eu trouxe aqui, gente. Vou experimentar tudo com vocês, vou dar nota, vou falar valor, vocês tão acostumados, né? Então já chegam deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, as forneceria pra eu perder a imunidade, e bora provar tudo. E bora provar tudo porque eu tô morrendo de fome. Vamos lá, vamos começar pelo pastel, gente. É 7 reais, não é isso? Pastel? 7 reais que eu comprei, ó, gente. Eu tirei fotinho da tabela pra meu pai escolher os sabores que eu ia. Ó. 7 reais os bolinhos, 7 reais os pastéis. É isso aí, 7 reais. E aí tem um que é de pizza e um que é de carne. A gente vai provar aqui, eu vou ver qual é qual depois. Mas é isso, vamos provar. Muito tempo que você não come coisa de feira, né? Esse de carne. Eu sou uma pessoa super chata com o meu paladar. E eu acabo comendo as mesmas coisas sempre, com as mesmas coisas novas. Então minha vida toda eu passei comendo pastel de queijo, pastel de queijo, pastel de queijo, pastel de queijo. Eu nunca como esse tipo de pastel. Esse pastel é bom, mas essa carne tem um tempero diferente, sabe? Só bem aquela carne que a gente colocou, que a gente falou que tem gosto de ser... Gente, que às vezes você come isso, você come isso, você come... Não, é que... Sabe o cheirinho? De quando você tá com um pedozinho de baixo do braço? E tá. E aí, parece que tem um gosto do cheiro. Não é ruim, mas tem isso? Tem. Isso é um tempero de carne, entendeu? Ah, é algum tempero. O que você fala que é isso, o nome é... Não, eu esqueci o nome. É um tempero. Não, 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 não. É um temperozinho que usa em carne que dá esse gosto. Não gosto desse tempero. Mas tá bom. A carne é boa, a massa do pastel é maravilhosa. Tinha muito tempo que eu não comia, mas especificamente esse daqui, eu já fui comer com meus amigos. Olá. Mas só de queijo. Nunca provei nada além disso. E você acha que vale R$7,00 o pastel é isso? Acho. Tá, mano, tudo acho. Tá bom, tem muita noção, né? Não lembro quanto a gente pagar, né? Nós pagávamos, se eu não me engano, R$3,00 em alguma coisa. Sério? É. Pô, mas tá bom então, R$7,00. É uma pastel de... tá legal. Tá bom. Tá bom. Ó, então de carne eu vou botar pra cá. O veículo mais gostoso. E agora então esse que sobra é o de pizza, né? Deixa eu botar pra cá porque eu quero pegar o recheio. Nossa, tem tomate. É de pizza, né? Realmente parece que é uma pizza. Você compra de mercado? Sabe qual é? Hum. Você compra de mercado e vem com tudo? Tipo cebola, tomate, queijo, presunto, orégano? Nossa, eu sou suspeita. Eu gosto tudo de pizza. É bom, mas eu não curto orégano, né? E o sabor do orégano é bem forte. É legal o pessoal deixar. O que que eles acham? A maioria gosta de comida de feira. Agora vamos falar um negócio. O de carne bem recheado. Agora o de pizza, olha, metade recheado, metade não. Aqui não tem recheio. É, mas isso é um padrão de comida de feira. Não, mas eu tô falando, né? Podia vir tudo recheado. Não veio. Então, essa que é a diferença da comida de feira pra esses pastéis que a gente costuma comprar em lanchonete. Mas é muito gostoso. O recheio. Queijo, presunto de qualidade, tomate tá bom. É só mesmo a parte do orégano, que eu não curto muito. Mas super condiz com o sabor, que é pizza. Bem gostoso. É bom mesmo? Bem, vamos pros próximos sabores. E aí eu vou aproveitar e vou pegar também o caldo de cana. Ai, meu Deus. Ó, agora tem o pastel da casa. O que que é? Nossa mínima. O pastel de queijo, que é o meu favorito. O bolinho de carne seca e o bolinho de aipim. Não, o bolinho de carne seca e o bolinho de carne. Ai, a gente vai abrir. O bolinho de carne seca e o bolinho de carne e o bolinho de carne e o bolinho de coibim. Ai, a gente vai gerar as dúvidas. E aí o caldo de cana. Gente, eu não tomo isso aqui há séculos. Gente, quando eu morava lá, era já que eu provava. E a memória que eu tenho aqui, eu detesto. É muito doce, não é um negócio que me agrade. Formina que vai com o Coca-Cola. Vamos começar com o bolinho? Pra dar uma diferenciada, eu vou abrir no meio pra vocês verem como é que ele é recheado. Olha. Nossa, é bem recheado. É, vem bem compactadozinho, mas bem recheado. Não, é bem recheado, tem massa. Eu acredito que a carne moída tenha o mesmo gosto da carne moída do pastel. Será, meu amor, tempero? Meu pai lembrou qual era o tempero. Tomei ele. Mas... Tem. Tem, não tem? Normal, sabia que teria. Mas eu não sou muito fã desse negócio do arpinho. Porque eu acho que fica muito seco. Não sei explicar? Como que tá seco? Mas eu não gosto desse bolinho de arpinho. Olha o arpinho aí. Não, é um bolinho... É um bolinho padrão, entendeu? Curto não. Prova o caldo de cano, gente. Nossa, eu detesto isso. Tem gosto de, sei lá. Deixa eu provar esse caldo de cano. Não entendo. Uma água meio suja. Com doce ainda, com açúcar. Bom. Você gosta mesmo de beber isso? Gosto, padrão caldo de cano. Gente, detesto. Mas é um caldo de cano gostoso, né? É. E o problema é que eu não gosto de caldo de cano. É tipo assim, de não conseguir tomar mesmo. O gosto do cano e a garganta tá ridículo. O bolinho, achei bem recheado. A massa é bem gostosa. Agora, prova aí, vai pra você ver o negócio que eu tô falando do arpinho. Do arpinho? Você não acha que fica um pouquinho sequinho assim? Não. Tá ótimo. Gostou? Uhum. Eu não tenho esse negócio de ficar mais sequinho mesmo. E agora eu vou provar esse aqui, que eu consigo gostar mais. Que é o de carne seca. Vou abrir pra vocês verem como é que é o recheio. Esse aqui tá até mais molinho, ó. O de carne seca. Nossa, o de carne seca tem mais recheio. Meu Deus. Olha o recheio do de carne seca. É, tem bastante mesmo. Olha isso, gente. Eu prefiro mil vezes o bolinho de carne seca com aipim. Pra mim combina muito mais. E é disso que eu tava falando, gente. O bolinho de carne, pra mim, não é muito bom, assim, com o negócio do aipim. Eu não sei. Eu acho que não combina tanto quanto o de carne seca. Eu prefiro mil vezes o de carne seca, de aipim, do que carne moída. Era isso que eu queria falar. Não é que é ruim o de carne moída. É que o Tóquio manda comer, tipo assim, carne seca com aipim. Carne seca com aipim. E o carne moída com aipim é muito diferente. Eu não gosto da textura dos dois juntos. Eu tenho problema com textura, gente. Eu gosto desses vídeos de comida porque eu sou fresca, de fato. E eu sei que tem milhões de clientes que foi comigo, que tem o paladar mais infantil, com tudo mais. Eu ainda tô melhorando muito. Juro pra vocês. Mas eu prefiro mil vezes o de carne seca com aipim. E é muito bem recheado. É bem gostoso. A massa também é bem gostosa. Não é aquele negócio que você só sente a massa. O bolinho de cheia é bem bom também. Agora vamos para os pastéis. Que é o da casa e o de queijo. Queria ver o queijo seja o da casa, né? Porque não tem como esse aqui ser o de queijo. E eu tô curiosa pra saber do que que é o recheio, gente. Nossa. Olha, gente. É de ovo. Tô imergiado. Ovo com carne, com azeitona. Nossa, não vai descer legal. Gente, isso não desce legal porque eu não gosto de azeitona. Tipo, nem um pouco. Nossa. Eu posso provar sem azeitona? Posso, né, gente? Vocês deixam. Por favor, me deem essa moral. Olha isso. Pra ver se não tem nada bom. Nada a ver. Isso não é sabor de pastel, não. Nada a ver. Nada. Prova. Mas faço questão que você prove com ovo. Porque, gente, juro. Não pega pra provar depois. Nada a ver. A azeitona. Eu falei, não vou comer com a azeitona. Mas tem o gosto da azeitona, sabe? No negócio. Tem. O aroma da azeitona tá no negócio. Não tá nada bom. É bem recheado. Mas é o da casa, né? Eles... Ai, que sabor a gente vai criar? Não. Mas é um sabor legal. Um sabor... Taca ovo. No de carne e taca ovo. Foi exatamente isso que fizeram. Tacaram ovo no de carne. Tipo, ovo. Carne com ovo é um dos sabores mais comuns de pastel de fio. Nossa. Tá horrível isso aqui. Eu não gostei. Mas é um negócio meu, entendeu? Eu achei que não tem nada a ver o ovo. Não sei se o ovo tá bom, mas tá com gosto. Não tá com gosto legal, não. Agora, de queijo. Como que é a maior felicidade do mundo. Eu amo o pastel de queijo deles. E eu já tinha experimentado. Só o de queijo também. E não é Minas. Esse que é o queijo de uma mussarela, né? Olha isso. Não é Minas. O Laira já era Minas. Ó. Laira já tinha dois lugares que eu comia. O de feira, né? O de fato, o original. E tinha um. Do China. Que era lá perto de casa. Aí tava uma esquininha, perto do metrô de Irajá. E a gente comia lá. Esse. A gente chamava que era o pastel da Dayana. Sim, vocês não vão entender nada. Mas a moça que trabalhava lá. A gente fez uma amizade. A gente sabia o nome dela. E aí, lá era de queijo Minas. E na feira, não era de queijo Minas. Na feira era assim também. E eu prefiro assim. Mas eu tenho saudade de queijo Minas. Porque hoje em dia eu só encontro pastel assim. Mas é uma delícia também de queijo. E o de queijo é super recheado. Ele vem recheado por inteiro, sabe? Tem queijo nele inteiro. É porque agora não tá dando pra eu puxar. Mas, tipo assim, tem queijo nele inteiro, sabe? Muito gostoso. E a massa também é muito gostosa. É uma camada fininha de queijo. Mas ele é bem recheado. Bem repartido, sabe? Mais delícia mesmo. Nota 10 pro de queijo. Pro da casa eu dou nota 5. Pro bolinho de carne com aipinha eu dou 10. Não, pro bolinho de carne seca com aipinha eu dou 10. E pro de carne eu dou 8 barra 10. Ok? É isso. E os outros que eu não dei nota? Vamos lá. Pra gente voltar. Caldo de cana. 3 de 10. Eu acho péssimo. E tava com gostos aqui no final. Todo mundo aqui de casa pro eu vou e também achou. O de carne. Eu gosto. Não é meu favorito, mas eu gosto. Não. Eu dou um 7 de 10. O outro que eu provei foi de... Ainda de carne foi o quê? Carne seca. E o pastel foi de carne e... E de pizza? O de pizza eu dou 9 de 10. Porque se não fosse o... O orégano pra mim eu comia. Porque eu não sou muito fã de tomate, mas eu amei. Tava muito gostoso. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. Porque eles usam tipo assim, queijo bom, presunto bom. Enfim. Eu acho o preço também super válido. Entre todos que a gente provou agora. Agora vamos pros últimos. Pra finalizar, temos o kibe, gente. Eu particularmente amo o kibe. Pra mim não tem como ser ruim. Entendeu? Pra mim é uma coisa universal. Tanto de festa, quanto de feira, quanto de qualquer outro tipo de lugar. Eu adoro. Inclusive aproveitando que eu ia nessa pauta de feira, festa. O que que você acha de eu fazer um vídeo só com comida de festa? Isso inclui salgadinho. Porque eu acho que de um tempo pra cá, eu virei especialista em salgadinho. Principalmente salgadinho de salsinha. A gente adora aqui em casa. E a gente sempre vai pedindo de lugares diferentes. Entendeu? E a gente descobriu que cada lugar tem uma forma, tem um sabor e tem um jeito. Então o próximo vídeo que vocês quiserem aqui de comida. Bota aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça comida de festa. Inclusive tem como fazer dois tipos de vídeo. Aqui em casa ou também restaurante. Inclusive meu amigo é dentro de um restaurante assim, gente. De comidas de festa. Ou seja, agora que eu tô trazendo bastante vídeo de comida aqui no canal. Vocês vão acompanhar mais essa minha vida aí da parte da gastronomia. Aqui em casa a gente adora provar coisas diferentes. E eu posso mostrar isso aí pra vocês. Mas agora aí, sem enrolação, vamos provar o kibe. Que vamos fingir que a gente não quebrou aqui a pontinha dele. Não dá pra saber se ele é recheado, né? Porque o kibe é um negócio inteiro, completo. Mas, né? Parece. É, que na verdade... A gente olha pro meu pai porque eu fico vendo a reação dele, pelo menos. Na verdade aí, é... É, o meio e a carne. Entendeu? Tem kibe que vem mais misturado. No caso, a farinha de kibe junto com a carne. Esse aí tá um pouco separadinho, entendeu? Sei lá. Ó, deixa eu ver. Nossa. É muito bom. Porque no meio é molinho e a caixa é crocante. Não, o que é interessante... O kibe de feira é um kibe diferente, né? É um kibe diferente de um kibe normal de festa, de aniversário. Ou esses kibe de lanchonete, assim, né? Pô, prova. Prova, prova, prova agora. Agora eu vou ver você comandando. E é um pouquinho apimentado. É. É. Levemente, assim, dá pra sentir como tem gosto. Muito bom. Muito bom, né? Porque a caixa é crocante e você morde, aí você percebeu um negócio duro e aí chega no meio, gente. É molinho, sabe? Mas, na verdade, se você mordei, a textura é muito boa. A textura é boa com textura. Então, avalia tudo. A textura é muito boa. Porque você morde, é crocante, aí o seu lente encaixa... Molinho. Muito gostoso. Salve da carne também super bom. Tem um tempero gostosão também. E tem esse apimentadinho que eu acho que dá uma quebrada. A carne não tem o gosto da carne do pastel. Não! A carne não tem o gosto daquela carninha de suvado. Que é uma carne de quinto e meio. Bem gostosa. Nossa, gente. Amei, amei, amei. Eu, particularmente, sou suspeita pra falar sobre esses negócios de feira. Porque eu amo. Eu cresci comendo coisas de feira, né? Porque lá onde eu morava tinha coisa aberto. Bota aqui nos comentários se você também gosta dessas comidinhas de feira. E qual é o seu sabor de pastel favorito? O meu é de queijo, gente. Declarar a torcida do queijo. O mais simples e o mais gostoso pra mim. Qual o seu, pai? Dos pastéis? É. Eu gostei de carne. Não. Qual o seu sabor favorito da vida, senhor? Sabor favorito? Acho que... Acho que... Queijo minas. Queijo minas. Mãe, qual é o seu sabor de pastel favorito? Queijo minas. E o seu, Leana? Presunto. Presunto. Ué, tá em outro mundo, gente. Mas, enfim, o dele eu queria que seja de queijo igual da irmã. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Se inscrevam aqui embaixo no canal, ativem o sininho. Eu posto vídeos todos os dias. Tá continuando saindo os vídeos aí de vlog, de arrume-se comigo. E agora também tô trazendo os vídeos de comidinha aqui no canal. Porque eu sei que vocês também tão gostando bastante de vídeo. Tá bom? Tá intercalado. Um dia de vlog ou arrume-se comigo. Isso. Isso, isso, isso. Ou seja, meu canal continua saindo de lifestyle. E pra eu acompanhar mais ainda o meu dia a dia, tem o meu Instagram. Eu posto foto no vídeo todos os dias. E stories também. Então não se esqueça de me acompanhar por lá. Tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Que vocês esqueçam. Bye, bye. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.